Fala galera, beleza? Tafi na área, tamo junto novamente e seja muito bem-vindo ao canal do Tafiiiinho Galera, hoje estamos aqui de volta no BrickHicks para trazer a série decidida por vocês Vocês que deram... Ih, o cara virando do avesso aqui, isso é louco tiozão Eu vou até correr desse cara, mano A série foi escolhida por vocês, vocês pediram aí, deram ideias Então a gente sempre está aceitando ideias novas Então, antes de mais nada, deixa aí a sua ideia nos comentários que vai ser muito importante E eu leio todos os comentários, acho que o Machini também, tá pessoal? Manda um salve para a rapaziada aí, Machini Salve galera, a gente leu todos os comentários, sim Então tamo junto aí, começou a chover aqui, o negócio vai ser louco Saltando ao mesmo tempo, vai ser embaçado E ficou noite, e ficou chuva, e clareou, e ficou noite, e vambora, cê é louco Beleza, mano, beleza, pode contar aí Um, dois, três, e já, vambora O cara está usando o carro do fogo, eita Nossa Nossa Focas Saiu disparado na vende Ih Que foi isso? Nossa Nossa, eu bati no teu carro ali Que que foi isso? Vai ter que bater de novo aí, cê é louco Nossa galera, deu um bug do milênio aqui, mano Eu ainda bati no teu carro ali ainda Vai de novo, vão de novo Nossa mano, que que aconteceu, velho? Cê é louco Agora cê que conta Eu fui ejetado, eu fui ejetado, cê é louco Acho que tinha um gafanhoto ali na pista, cê é louco Vamos lá, hein, eu vou contar então Pode sair daqui? Pode Beleza então, ó No já Um, dois, três, e já Esse meu carro tá forte, hein, machine É, só não vai cê ejetar de novo, né? Não, jamais Peraí que eu fui rampar agora Nossa, cê foi muito Nossa Ah não, não é possível, machine Eu puxei o freio de mão ali já Ah, velho, não acredito Nossa Cê é louro Nossa, mano Primeiro já não deu bom pra mim, pessoal Vamos embora pro próximo Vamos pro próximo Dois, três, e já, vamos embora Beleza Ih, 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 ih Eu vou acelerar, sei lá Motorzinho pequeno Ah, ah, oh Ah, não Nossa, olha o tamanho do motorzinho Tô poucas, tô poucas Beleza Pra ter emcommerce Volta aí Tem que entender que eu freiei Ah, ah Beleza Nossa, cê foi lá pra trás do morro, né É, caiber Bem no finalzinho do morro. Eu fui só no começo. Não deu. Já era próximo. Bora, vou contar, hein. Você é lobo, rapidão. Se liga, disputa de carro azul, hein. Vai lá, três. Vai lá. Já, vamos embora. Ih, nossa. Opa, opa. Que isso? Que isso? Que isso? Nossa. Beleza, beleza. Beleza. Eu acho que um vai ter que... Vai na frente, vai. Primeiro, só por causa da roda. Porque senão não vai dar certo. Não, aí perde a graça. Tem que ser saltando junto. Vou tentar ir pelo cantinho. Vai lá. Tem que ser junto. Peraí, deixa eu ir pra frente aqui. Pra sair junto aqui. Tá bom. Vai lá, hein. Um, dois, três e já. Meu Deus, velho. Eita, vamos embora agora. Nossa, agora não vai dar pra mim não, galera. Ai, não, 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 não. Ah, não. Que que aconteceu aí, velho? Começou. Eu saí de lado ali, derrapou. Tenta entender que meu carro derrapou. Ih, eu ganhei. E se passou. Beleza. Mesmo com o freio apertado, passou. Beleza, tenta entender que tá descendo aí. Beleza. Vou contar, vamos lá. Vai lá, conta aí, mano. Um, dois, três e... Já, vamo embora. Ai. Ai. Sai, morro. Ai. Foi igualzinho. Que isso? Que isso? Beleza. Aí, rodopeia mais, rodopeia mais. Vai pra mais longe. Tenta entender que meu carro perdeu o motor, beleza? Beleza. Ô, como tu veio parar aqui, velho? Meu Deus, mano. Para. Já era ali. Tá louco. Bora, vamo lá. Um. Dois. Três. E... Já. Bora. Meu carro só faz barulho, beleza? Porque andar que é bom. Meu não anda, né? Nossa, ele vai muito longe. Vou nada, filho. Ó lá. Bateu, caiu, ficou. Explodiu. Você é louco, mano. Nossa, eu voei alto, hein? Nossa, velho. Eu voei muito alto. Nossa. Caiu só agora, velho. Eu acho que você ganhou essa. É, porque vocês... É, explodi. Não, mas você veio bem alto, ó. Você veio aqui, ó. E o meu carro explodiu, ficou. Já era. Perdi essa. Não, não. Vamo lá. Vamo lá. Meu carro tá soltando. Seu carro tá meio... Beleza. Vamo lá. Deixa eu contar. Não, não, não. Eu vou contar agora. Você só conta, só conta, só conta e eu só perco, mano. Um. Dois. Três. E... Já. Beleza. Tenho que entender que meu carro é lento. Beleza. Meu Skyline não anda nada. Nossa, tenta não perder tanta peça assim, beleza? Beleza. Eita, nós. Oxi. Ai, vai, 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 vai. Vai cair, vai cair. Vai cair. Tenho que entender que eu tinha um sonho. Eu achei que... Eu não fui muito longe, não. Ah, mesmo assim, eu não consegui, mano. Ô, perdi todas as rodas. Você é louco. Beleza. Não sobrou nada no Skyline. Só se liga, mano. Só se liga nisso aqui, ó. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Pode contar. Pode contar. Aqui tem potência. Beleza, vamos lá. No já. Um, dois, três e... Já, vamos embora. Ah, não é possível, velho. Nossa. Meu carro voou e perdeu tudo a sua roda, velho. Você é louco. Vamos lá, vamos de novo. Não, essa aí tem que ser de novo, mano. Você é louco, mano. Vamos lá, conta pra nós, velho. Pera aí que o cara explodiu tudo, velho. Você é louco, mano. Tenta entender que ficou descontrolado, virou e foi pra cima. Não deu tempo. Vamos lá, hein. Foi mal. Eu não consigo controlar o carro, velho. Meu Deus, vai. Agora vai. Vai lá, conta pra nós ir. Um, dois, três e já. Meu Deus, velho. Esse carro aqui é difícil de controlar, hein, galera. Oi, as peças do Machini. Eu perdi a roda, velho. Não, mas tive certo. Perdi uma roda, mas tá tudo certo. Não, mas essa aqui tu vai ter uma chance, que a outra que foi o culpado fui eu. Beleza, mano. Eu perdi as duas rodas. Beleza. Eu fui agora. Ai, caramba, mano. Mais uma. Essa aqui é a última, hein. Porque a outra, a culpa foi minha. Porque virou pra cima e fugiu tudo. E ninguém ganhar, dá empate nessa aqui. Vai, vai. Pode ir você agora. Ou eu, conta. Já. Ah, conta aí, conta aí pra nós. Um, dois, três e já. Ah, acelera, Tafinho. Ah, ah, ah. Tenta entender que eu tô acelerando e o carro não passa. Não, não, não. Beleza. Tenta entender que eu perdi o controle do carro. Tá no split. E o Ion já era também. Empate, galera. Essa aqui não deu, mano. Mano, esse carrinho aqui, ó. Esse carrinho aqui eu já usei em outros saltos. Mas, mano, saltando ao mesmo tempo é a primeira vez. Esse carro aqui é louco, mano. Eu vou contar, velho. Um, dois, três e já. Esse carro aqui é muito louco, velho. Oh. Oxi. O cara tá indo de ré aí. Tô indo de ré, você é louco. Nossa. Nossa, eu fui com as tuas peças ali. Foi com as minhas peças, foi com as minhas peças, mano. Beleza, mais uma chance ainda. Esse carro aqui é muito, 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 muito difícil. Isso aí não é um carro, isso aí é um... É um projeto. Mas aqui é um cabide. É um cabide. Tenta aí com o cabide. Beleza. Vai lá, então. Vou contar no já. Um, dois, três e já. Bora. Nossa, o cara sai na frente. Isso é louco. Eu roubei agora, galera. Pela primeira vez eu senti a... Ah, mano. Nossa. Só fazer o dever de casa, velho. Ui. Tenta... Tenta entender que vai ter mais uma chance. Como tu voou tão alto assim, moleque? Tu tá voando ainda. Gostei, ele começou a estourar a... Ó, tá. Tu poderia ter tido uma chance, mas aí eu passei da ponte. Beleza, mano. Não tem problema, não. Mano, eu vou dormir, hein. Você vai dormir? Eu vou dormir também, então. Pela primeira vez eu vou dormir. Eu vou acordar. Tô dormindo. Tá beleza, então acorda, então. Falou. Gato. Tenta aí. Tenta. 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 E aí